Música Nossos bichinhos de estimação, eles merecem uma pet como a Bicho Mania. Gente, eu sou tão encantada com essa pet e com os profissionais que atendem aqui, que eu não tenho palavras assim, para agradecer o bem que eles fazem para os meus cachorrinhos. E hoje nós estamos com a doutora Marcele, que também é um encanto de pessoa, super competente, e que vai nos falar sobre o verme do coração, isso? Isso, isso. E tem um nome diferente, não é doutora? Então a doença se chama dirofilariose, que é o que popularmente a gente chama de verme do coração. Sim, ele pode dar tanto em cachorrinhos como em gatinhos, né? Tanto em cães quanto em gatos, né? É um verme que é transmitido por mosquito, então é de fácil transmissão, né? A gente tem que prestar bastante atenção nessa doença agora que está vindo o verão, né? Os mosquitos, eles ficam mais, se proliferam, né? Mais nessa época. Então a gente está trabalhando bastante com a prevenção. Essa prevenção, como é que ela é? A vacina? Como é que ela funciona? Existem medicações orais, mensais, que a gente pode fazer. E existe uma medicação também que é injetável. A gente fala como se fosse uma vacina, mas não é. É uma medicação de prevenção, só que ela é injetável. E aí tem a durabilidade de um ano, né? O porquê que a gente fica pensando tanto na parte da prevenção. Porque é uma doença que é assintomática por muito tempo, né? Em que que é isso? Então os animais não apresentam sintomas, né? Eles estão com os vermezinhos alojados, né? Principalmente em artéria pulmonar. E aí quando começa a ter uma maior carga parasitária, aí é que eles começam a apresentar alteração. E daí quando se manifesta, já está avançado. Quais são os sintomas, doutora? Normalmente aí são sinais cardíacos, né? Parece aquela doença cardíaca do animal mais idoso. Então às vezes é um pacientinho jovem, com tosse, com desmaios, com a barriguinha começa a ter acúmulo de líquido, né? Então já é uma doença cardíaca avançada quando a gente descobre. Por isso que é importante a prevenção, né? Então a partir dos seis meses a gente pode fazer um testezinho no animal, em que a gente coleta o sangue, né? E aí a gente pode iniciar os preventivos. A medicação injetável é somente a partir dos nove meses. Mas antes disso tem medicação curvioral que a gente pode fazer. Tem as pipetinhas também que a gente pode passar, né? Igual o produtinho que a gente passa na pulga e carrapata. Me diz uma coisa, doutora. Dessa prevenção, então, ela é praticamente obrigatória em todos os gatinhos e carinhares. É, assim, antes a gente não tinha relatos de casos aqui em Porto Alegre, né? É uma doença mais de regiões litorâneas. Então aqueles pacientinhos que vão pra praia, a gente sempre indicava muito fazer. É um preventivo que deve estar hoje, né? Todo tutor deve conversar com o seu veterinário sobre essa doença. Porque hoje a gente já teve dois casos confirmados aqui em Porto Alegre. Então algo que estava longe da gente, agora já está aqui bem pertinho. E uma vez que a doença está instalada, ela tem tratamento? Ela tem tratamento. O tratamento é longo, é por pelo menos um ano. É um antibiótico que se trata, então é uma medicação aí contínua, né? Que às vezes causa vômitos, causa diarreia. Então tudo que a gente não quer ter que tratar, né? A gente quer fazer a prevenção pra realmente não ter. Isso. Pois é, e o bom da gente ser cliente aqui da Bexmania é que as meninas estão deixando a gente sempre orientadas. O que a gente tem que fazer, eles avisam. Então a gente não precisa estar se lembrando, porque as meninas avisam. Olha, está na hora de dar tal vacina, está na hora de fazer tal cuidado. E isso é super importante porque na correria do dia a dia nem sempre a gente lembra de tudo, não é? E eles cuidam dos nossos animaizinhos assim, com muita dedicação. Eu posso dizer isso porque eu trago os meus aqui toda semana. Eles adoram vir pra cá e eu acho que isso é um indício maravilhoso, não é? Fica aí então, gente, a dica da doutora Marcele, que é a prevenção do verme do coração, principalmente nesse período onde a gente começa a ir pra praia e voltar. Isso. A Bexmania fica aqui na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, e fica 24 horas aberta pra nós. E aí E aí